Oi minha flor, então vamos lá, né? Vamos começar com camiseta básica simples zero, né? Então, tá aqui, olha só, vamos imprimir, ó, ficou essa taja preta aqui é porque o molde é maior do que o PDF aí você vai ter que vir em pôster, teu Adobe tem que estar atualizado pro Adobe Aclobat Render, tá? Você vem em pôster, pôster vai dar 4 a 4, ó, 4 a 4 pra você imprimir e colar essas a 4 uma na outra Então, a 0 vai dar 4 a 4, ok? Então, pra você ver aqui, ó, o tamanho da 0, tá? Vamos agora para a próxima Então, vamos para a próxima, vamos para a 1 Aqui tá a 1, já dá pra ver que ela é maior do que a 0, né? Mas vamos lá Também vai sair pra fora, ó, tem uma taja preta aqui, não vai caber o teu molde aqui, o molde saiu pra fora Pôster vai dar 4 a 4 também, mas dá pra você ver a diferença do 0 para 1, olha só Fica bem maior, tá? Então, vai dar 4 a 4, tá? A 1 Vamos para a próxima Então, a 2, vamos imprimir Pôster, porque saiu pra fora, tá? Ó, saiu o nosso molde pra fora Pôster, ó, bem maior a 2, dá 1 também, vai dar 4 a 4, tá? Então, 4 a 4, a 2 Vamos para a 3 Vamos imprimir Também saiu pra fora Aqui Pôster, vai dar 4 a 4, olha só o tamanho da 3 Então, você repara que a 1, a da 2 pra 3, dá pra ver a diferença, o tamanho que ela fica Olha o tamanho da 3 aqui, tá? Da 4 a 4 Então, não tem como uma 11 ficar menor do que uma 5, não existe isso Porque quando a gente faz a grade computadorizada, ela faz graduativamente, tá? Vamos para a 4 agora Vamos imprimir Também saiu pra fora Se a primeira, a pequena, saiu pra fora Vai dar 6 a 4 a 4, olha E é bem maior Pra você ver Vai dar 6 a 4, tamanho 4 Bem maior do que a 3, ok? 6 a 4, tamanho 4 Vamos para a 5 agora Vamos imprimir Então, o Adobe tem que estar atualizado No curso tem um app pra você atualizar o Adobe no computador Você vai conseguir imprimir pelo computador, tá? Esses moldes Então, ó Tamanho 5 Olha só Olha só Tamanho 5 Olha o tanto de A4 que vai dar Vai dar 8 a 4, tá? Então, o pessoal lá que imprimiu as tuas peças E os teus moldes, ele imprimiu errado Ele imprimiu super errado Tá? Olha aqui Dá pra ver que é bem maior do que a 4, ok? Então, vai dar 8 a 4, tamanho 5, tá? Vamos abrir o tamanho 6 agora Tamanho 6, vamos imprimir Tamanho 6 Pôster, porque saiu pra fora Vai dar 8 a 4 Mas dá pra ver a diferença de um tamanho para o outro Do 5 para o 6 É nítida a diferença Né? O 5 aqui As costas dava 2 a 4 Aqui já ficou um pedaço pra cá Ficou mais pra cá Então, dá pra ver nitidamente a diferença, tá? Esse é o tamanho 6 Vai dar 8 a 4 Vamos para o 7 Vamos imprimir Tamanho 7 Pôster Vai dar 9 a 4 Olha só o tamanho do 7 Olha só É só se basear aqui Olha o tamanho desse 7 aqui Vai dar 9 a 4 O 7 Vamos para o 8 Saiu pra fora a pôster Olha só o tanto de A4 que vai dar Se não deu esse tamanho aqui É porque eles fizeram alguma coisa de errado Olha só o tamanho desse 8 aqui Tá? Vai dar 12, 13, 14, 15 a 4 15 páginas Olha aqui Escala de 100% Ok? Então, a 8 vai dar 15 páginas Tá? Vamos abrir a 9 agora Tá aqui a 9 Vamos imprimir Vamos imprimir Saiu pra fora Bem pra fora, né? Vamos pôster 16 a 4 Olha só Então, dá pra ver que aumenta os tamanhos Imagina O 8 era 15 a 4 Esse é 16 a 4 Aqui também aumentou Então, é sim uma maior do que a outra Corresponde aos tamanhos, tá? 9 Agora vamos para a 10 Vamos imprimir Pôster 18 a 4 Vai dar 18 a 4, tá? Tamanho 10 vai dar 18 a 4 Vamos abrir o 11 Que é o maior que a gente tem Então, esse é o maior que a gente tem Tamanho 11 Ok? 20 a 4 Tamanho 11 vai dar 20 a 4 Ok? Então, é isso, tá? Você tem que estar com o Adobe atualizado E imprimir assim Tá? Com o Adobe atualizado Vai vir essa opção Pôster Pra você vir Depois você imprime E vai colar as A4 aqui Tá bom? Então, eu acredito que a pessoa que imprimiu pra você Deve ter impresso alguma coisa errada Tá? Tá?